Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do banco digital BTG mais que pertence ao grande banco BTG Pactual bom gente é o seguinte hoje vamos falar a respeito do seu cartão de crédito que tem algumas variantes que vai desde do básico até o mais alto que no caso seria o black bom pessoal é o seguinte o que está acontecendo que parece que deu uma louca nos cartões de créditos e bancos digitais aqui no Brasil que de uma hora para outra entraram em uma competição desenfreada que tá provando diversas pessoas entretanto todavia a gente bem viu o que está acontecendo nos últimos dois três dias que o nubank está provando diversas pessoas ou quem já é cliente está ganhando aumentos de limites e agora bola da vez é o banco BTG mais o que está acontecendo é que diversas pessoas que já são clientes que tenham sido aprovado na conta corrente ou seja só tinha o cartão de débito agora estão sendo notificados que tem limite disponível em sua conta corrente por outro lado quem já tinha conta corrente também tinha o cartão de crédito de crédito também está ganhando aumentos de limites vale ressaltar pessoal que diferentemente da outra vez em que ele deu limites altos alguns limites que estão sendo liberados dessa vez não são tão altos mas também não são de se considerar ruim agora eu conto aí com a sua participação para você deixar aqui abaixo no campo dos comentários é aí a sua opinião e também o seu comentário a respeito você ganhou esse aumento de limite do banco BTG mais assim como as pessoas estão ganhando desde ontem aumentos de limites no nubank e aí se você é cliente no débito foi liberado a opção crédito para você deixa aqui abaixo vamos conversar a respeito a sua dúvida pode ser a de outra pessoa ou até mesmo a sua opinião pode ajudar outras pessoas que devem estar com a mesma dúvida que você e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí